Fala aí galera, beleza? Com o que eu estou fazendo pra vocês mais um vídeo E dessa vez galera, estou de volta aqui com o Skylander Strap Team Beleza galera? Estamos no episódio número 11 Dessa vez agora com a Red Rush, né? Um trap messa de terra, ok? Muita gente já pediu também, né? Mas estão pedindo mais alguns Mas eu resolvi escolher ela, que eu nunca usei ela Eu estou muito curioso pra saber como que é Se ela é forte ou não, ela tem esses chifres aí e tal Parece ser bem louco Ó, os ataques dela é com o quadrado Triângulo ainda nada, né? E ela, é, bate o pé Ela vai andando, batendo E bom galera, lembrando aí do nosso acordo, ok? Se esse vídeo chegar a 500 gosteis, né? Like Tem gente, por incrível que pareça, tem gente que pergunta o que é like? O que é o like? Como dá like? Aí eu fico olhando aquilo e penso Como assim? Como assim? Like galera, é o joinha, é o gostei É o dedão pra cima, positivo Quer dizer, você gostou do vídeo? Tem o like e o dislike É a mãozinha pra baixo, a mãozinha pra cima Like é a mãozinha pra cima Só pra quem não entende, tá galera? Que tem, por incrível que pareça, tem alguns que perguntam, né? Mas, se esse vídeo chegar a 500 likes, galera Amanhã ou depois de amanhã já sai mais um vídeo do Skyletters, beleza? Então, é isso Vamos continuar aí E eu estou com o Chef Pepper Jack aqui Então, só pra vocês verem Ele tem cara de ser muito bom, galera Olha isso, vamos lá Ele já é grandão Beleza? Então, ele joga várias pimentas E essas pimentas explodem Então, se ele estiver no meio de um monte de gente, ó É muita pimenta, é muita pimenta Com o quadrado, ele usa esse ataque aqui do... De girar com o negócio aqui E com o triângulo, ele solta fogo Ele parece ser muito forte, galera Muito forte mesmo Agora, vamos ver se tem alguma coisa aqui pra... É pra... Ia falar pra cima, depois ia falar pra frente Depois buguei toda, é pra dentro aqui Aqui dentro, será que tem alguma coisa? Tinha que falar com a Mags, não era? Alguma coisa assim, ou não? Não, ela nem tá afim Acho que ela nem tá afim mesmo E aqui nessa máquina tem alguma coisa também? É que só dá dinheiro Mas por enquanto ainda não tem muita coisa aqui pra fazer, não Só depois, a gente vai liberando mais Volta aqui pra Red Rush Menina Red Menina Rush Red Rush Tem que falar com a Kali também, né? Um negócio assim O último episódio foi assim, eu acho Ah, teve gente que falou Que esse portal aqui é pras DLCs, ok, galera? Então, as DLCs temos Total, acho que de quatro DLCs, ok? Duas já estão a caminho E as outras duas também já vou comprar já já Mas eu talvez eu faça só quando acabar o jogo, ok? Então, bora aqui Não, não tô afim de falar com o Persephone Não, não é, eu quero falar com ele não Como é o nome dele mesmo? É Buzz, né? É Buzz Ó, tem que ouvir ele agora, meu Deus Pra alguns lugares muito especiais Hum, por isso é um portão tão especial E se quiser conferir esses lugares Você vai precisar de itens mágicos para abri-los Itens mágicos especiais? Hoho, exatamente Tá Vou falar com a Kali Certo Acho que eu peguei o jeito da nave do Flynn Pronto pra voar comigo e com a Mags? Bora lá Vamos para Que vier do peixe das chuvas Bora Legal Seria bom descobrir porque esses Doom Raiders Estão indo atrás do Traptanium Além disso Estou um pouco curiosa sobre esse peixe que comeu a Mags Então, vamos lá? Bom, aqui a gente tem três vilões pra capturar Um é de... Putz Um é de Dark Outro é de Tecnologia E um é de Água É isso aí Uau, não estava brincando quando falou sobre a tempestade É, tá chovendo assim desde que aquele grande peixe das chuvas apareceu Falando nele, qual é o tamanho desse peixe das chuvas? Desse tamanho? Ah, isso me lembra... Certo Só precisamos encontrar a lula das informações Lidar com os piratas Não sermos comidos pelo peixe das chuvas E... Aterrissar nessa tempestade Certo Que tal se eu te mostrasse esse local? Ponto das monções Você viu aquele peixe? Era aquele o peixe ou era um do tamanho daquele peixe? Nem sei, mas beleza Tem que falar lá na lula pra descobrir sobre o Trap Daniel Saber mais informações Já que não temos internet aqui nas Skylands Activision não põe pra jogar online, né? Absurdo Temos que ir na lula pesquisar, né? Brincadeiras à parte Mas realmente eu acho que... Pô Um vacilo aí Pra não botar a coisa pra jogar online Tudo bem Está bem Vamos procurar pela minha lula Deve estar por aqui em algum lugar Espero que aquele peixe não a tenha comido Ele tende a fazer muito isso Ixi A lula deve ser grande Eu acho, né? Uma lula gigante Eu imagino uma lula gigante, né? Eu tô imaginando assim Medo desse peixe Opa Virei sem querer o Pepper Jack Desculpa Oh, forte aqui Eu de terra, hein? Ixi Então tamo bem aqui Ó, tem uns chumps piratas ali Parece Vejam só Chegamos bem na hora de uma festa pirata Será que é a nossa homenagem? Peguem os Skylanders Vem aqui Vem aqui Vem aqui Brawlos Brawlos Vai, Red Rush Mata o Brawlos Vai, usa o pezinho Usa o pezinho Ó o pezinho, mano Brawlos Derrotado Vamos colocar uma treva de tecnologia Bora lá O que é isso? Esse já falaram O que é isso? Algum tipo de vórtice Então vórtice O que é esta armadilha? Algum tipo de armadilha? Nunca estive em uma armadilha antes Estive em vários tubos Mas nunca em uma armadilha Brawlos preso Aliás, que esse era o meu destino? Brawlos está indo bem Beleza, capturamos o Brawlos Temos escolhido entre os dois Vamos usar o Brawlos 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 Beleza, temos com o Brawlos Eita, ele atira Triângulo nada Eita Eita, quais são os ataques do Brawlos Pegar a vida aqui Ponto de saco quebrada Então vamos Tempo pegar a coisa, né Madeira, né Como ela disse Tem uma laranja ali Pegar a madeirinha aqui Beleza Vamos levar a madeira flutuando aqui Vamos lá consertar essa ponte R2 Ixi Dá pra pular aqui Opa, dá Aqui tem cara de ter alguma coisa Não tem Oh Sou o James Sou o James do Lobstar Escondidinho Mas nós achamos Nós achamos Nós achamos Beleza Cozido Se gostaria de visualizar o Lobstar Bora lá Esse negócio dele ficar vermelho É muito louco Ele tipo, meio que super aquece Assim, ele fica maluco Aí ele começa a atirar Estrela que nem louco Assim Tá, 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 tá Eita Enseada d'água poluída Aqui tem um lugar Tem escondidinho Não é só isso? Devia ter mais alguma coisa aqui, né Seria da hora Mas não Não tem nada Aqui também não É apenas isso Nossa A Red Rush tá cantando aí Se empolgou Torrada quentinha com manteiga Você conseguiu Apesar de que acabei de pensar Que podemos ter mais sorte Para encontrar a lula das informações Se nos dividirmos Nada pessoal, juro Então vai cair embora, né Tudo bem, vai embora Porque você morre Então, mentira Mentira, mentira Gente, mentira Nossa, mas ela desprezou a gente Jogou a gente no lixo E falou Você é um lixo, Red Rush Nossa, mags aí Nada pessoal Sei, sei É, não Pra cá onde eu tava, né São duas chaves Beleza Vamos abrir já uma aqui Mas nós Nós necessitamos de outra Ixi Descer aqui Ixi, é onde eu tô, mano Opa, aqui parece de pau Alguém, hein Vamos ver Xongo O que que é isso, mano Psst Ei, você Marujo Não é um trapaceiro, é O que estou falando É claro que é um trapaceiro Todos são É por isso que não jogo mais cartas Toda aquela trapaça Mas eu tive uma ideia Para um novo jogo uma vez Um tão louco Que só poderia acontecer Nos meus sonhos E a única criatura bizarra O suficiente para jogar Era o Wi-Fi Vou fazendo vir me ver E vou mostrar pra ele Eu mesmo Galera, i5 Ó Não tem nenhum i5 Aqui no poster Não Aqui Então Isso quer dizer Que o i5 Deve ser ou de luz Ou de dark, né Algum vilão de luz De dark Mas nós não temos, né Então os caras já Querem ferrar Já no começo do jogo Aqui Na DLC lá Já Pera Não volta aqui não Aqui tem uma área Elemental de De morto vivo Né De undead Antes vamos ver se tem uma coisa pra cá Laranjinha Apenas Ok Vamos colocar aí O nosso Undead, né A gente só tem o Aqui Crypt King Queria muito o outro undead Que é o da tesourinha Shortcut Eu acho que é o nome dele Beleza Crypt King Todo sombrio Que esse chapéu aí De lenhador Bora lá Abra Eu vim daqui? Ah, tá Mal Foi mal Foi mal Foi mal Bora Pronto Eita Cheio das armadilhas Aqui Pega aqui O dinheirinho Essa musiquinha aqui Das catacumbas Lá Da Do Skylander Spirit Event Lá pelo nível 14 Assim Eu me lembro disso Beleza Beleza Esquilo Eita Não, pera Tinha uma peça Que sobra Aquele outro Lá Tinha uma peça Galera Galera Eu descobri O que eu tinha que fazer Aqui É só Tipo Você abaixar Esse negócio Vir pra cá E aqui Subir na rampinha Muito difícil Né Habilidade Cooper Ah não Teve inteligência De descobrir Mas tudo bem Precisava que Tipo de subir Quatro pedras Pra pular uma Em cima da outra E passar pra cá Né Mas Tudo bem Não foi o caso Mas tudo bem Cheio até que por um giant Porque o crypt king Quase morreu Ele ficou com muita pouca vida Se ele morresse Ia ser chato Então eu botei um giant Que tem bastante vida E olha esse chapéu Aqui Bota o crypt king Pra botar o chapéu Ah não Tem que devolver O suarme Absurdo Por que tem que devolver O suarme Pronto Vamos lá Botar o crypt king Porque eu quero botar Esse chapéu Na ele Quero botar Eu tenho a vantagem Vamos pôr esse chapéu Na ele Vamos lá Traje Chapéu Tá aqui não Lei Prontinho Ó Vamos ler Ameaçador Ameaçador Prontinho Beleza Ó a vida Do crypt king Como tá Ó a vida Ele tá todo ferrado Mano Esse suarme merece um Broccoli guy Mas beleza Vamos voltar com a headhush Aqui Headhush 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 Vou atacar Vou atacar Bora headhush Podia ser mais rápida Né headhush Né headhush 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 É aqui né Que tem aqui Tem uns peixes aqui Até quebrei os peixes Malditos Malditos Pronto Vamos entrar aqui E Esse aí Ó Esse de Skystone Ah agora tem o simbolozinho Da Skystone Agora que eu aprendi Aparece né Agora que eu aprendi Porque antes não Eu tinha que ir lá Falar com o cara Mas ele ia falar Jogar na minha cara Você não sabe jogar Então não vou jogar com você Agora eu vou arrebentar Todo mundo aqui Bora Olha o que o bagre trouxe Um Skylater Suponho que é a minha chave Que você quer Se é Então Skystone Smash É o que vamos jogar Vamos jogar Skystones Smash É o que gosto de ouvir Agora vamos jogar Um pouco de Skystone Smash Esse vai ser meu time aqui E o Pepper Jack Tem algum poder lá Muito louco Vamos ficar com ele então Começar Ó O Brawlius também Ele é bom mano Eu quero pôr o Pepper Jack Pra saber o que acontece Não filho Eu quero o Pepper Jack Putz Eu vou morrer de qualquer jeito Mas Tá esse aqui Ambos morreram Cadê uma pecinha minha? Ah pronto Vamos lá Botar esse aqui O Brawlius Prontinho Boa Brawlius Que? Morreu? Ué Não tinha 3 de vida? Ué Beleza Ganha 2 de saúde Ah legal Bom Depois eu uso isso aí Não Vou botar o Gusto Gusto Eu confundo Guper com Gusto Tudo bem Prontinho Brawl and Chain Causa um dano A todas as cartas inimigas Porra E Chifi O que eu faço aqui? Beleza Vai ser isso aí Chupa Precisou 2 pontos Rodada 5 Causão de dano Ah Se eu botar ele aqui Eu Ó Eu mato o cara dele Eita E ainda Ataca os cara lá Pronto Vixe Ó o Paper Jack O cara é mó bom E o cara só tem uma peça agora Buzzer Beak Vamos lá Chump Maid Consegui aumentar pra 12? Será? Vai Chump 12? Caraca Eu me tô pra 12 mesmo Ó Uma ideia boa seria jogar Skystones online Imagina que da hora seria Mano Vai ser muito louco Só que os caras não investem Viva aí Você é novo Você derrotou o Buko Aê Buko Não deu pra você não Você vai me dar mais Skystones? Vai ou não? Nem vai dar Você ganhou Faz um pirata de palavra Eu sou E acesso a chave Permitirei Peguei pelos chifres Você é o seu Ixi É de rush monstro Não dá pra falar com esse mano aqui Com esse parça aqui Ah Pegamos o programamento de história né E passamos de nível né Subimos de nível Ok Imitação do bom Não Não to Peguei essa chave E vamos embora Ixi Eu tenho os caras esperando Ó o bomboshell aqui mano O cara tá esperando aqui Safado Só no pisão 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 E vai Mascar Ixi Esse Masker Mind aí velho Nossa O cara renasceu o bomboshell velho Vem cá Masker Mind Fica fugindo moleque Usa o Brawlios Vai Brawlios Vai Brawlios Vai Usa a estrela Vai Brawlios, você consegue Você vai matar o Masker Mind Vai dar tempo, vai dar tempo, vai dar tempo, vai dar tempo Vai dar tempo, vai dar tempo Não Foi, foi, consegui Antes do Brawlios morrer Morrer né, acabar o tempo dele Masker Mind derrotado Coloca uma armadilha de morto-vivo no portal Para prender esse vilão Esse vilão E aqui temos a armadilha aqui de Trapting De Undead Nossa, trapting Foi AG agora, meu Deus Então vamos colocar a armadilha aqui de Undead E vamos capturar o primeiro Undead Ei, você não deveria usar mágica contra mim Se eu tenho culpa de alguma coisa de me importar demais E de possuir um monte de pessoas Mas isso é mesmo tão errado? Espere, não fala nada Eu consigo ler a sua mente Masker Mind Preso É, bem Eu acho que posso entrar nessa de ser bonzinho Entendeu? Entrar nessa Gostei dessa Gostei do Mastermind, mano Gostei muito, na verdade Olha lá Vamos ver o que ele faz aqui O cara lança aqui um poderzinho de mágica E Faz isso aqui Ele é engraçadinho a voz dele, mano Eu gostei bastante do Masker Mind Deixa eu guardar outra trap aqui Guardando as traps Porque sabe como é, né? Depois eu me confundo Rapidinho, galera Bombshell aqui Pepperjack aqui E esse é o Brawlhous Beleza Bora Vamos abrir essa porta Abrindo Calçada Olho de Peixe Olha lá a Mags Tá aqui a filha Oh oh Parece que temos um caso clássico de portão no caminho Há um interruptor dentro que o abre Mas também há muitos vilões lá Quer cuidar deles? Não Pode ir você mesmo Beleza? Ah Folgada, né? Você quer ir sozinho e depois quem pede me ajuda, né? Vou dar pisão em você Vou dar pisão Guardiante de você Pisão Dá o pisão 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 Mas tudo bem, né? Fazer o quê? Fazer o quê? Mas beleza Bom, galera Eu vou ficar com esse episódio por aqui Ok? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Não se esqueça de deixar o seu gostei aí embaixo Comentário que você achou do vídeo Se você é novo no canal Se gostou do conteúdo Se inscreva, ok? Conte o maior conteúdo de Disney Infinity Descalender do Brasil, ok? Então é isso Eu vou ficando por aqui Até o nosso próximo vídeo Valeu pessoal Falou E fui Tchau